Quanto é que eu recebo de vez em quando, aonde perguntam quanto que eu já gastei na minha conta do BloxFruits. Então hoje eu vou mostrar quanto que eu já gastei na minha conta do BloxFruits. Meu nome é João e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de BloxFruits, então já deixa aquele like. E mano, isso é a dúvida de muitas pessoas, porque querendo ou não, eu sou uma pessoa que já gastei uma certa quantidade de grana aqui no BloxFruits, tá certo? Então vale lembrar que eu tenho exatamente o prêmio, né, eu tenho o prêmio mais caro, que é um prêmio que me dá Robux por mês, né, tipo, particularmente eu acho muito legal e muito mais vantajoso. Inclusive se você for fazer qualquer compra com Robux, né, não se esqueça de usar o meu código na hora da compra que é João, tá? Isso me ajuda bastante, então você pode usar o meu código aí que vai me ajudar. Então eu acabo usando o prêmio que pra mim, mano, além de dar desconto, cara, tipo, é sensacional. Você pode, obviamente que tem vezes, né, que eu vou adicionando, mas eu particularmente prefiro comprar o prêmio, né, que o prêmio é uma assinatura mensal que vem mais Robux. Eu, no caso, assino onde eu ganho 2.200 Robux. Além tem várias coisas, itens exclusivos, você pode trocar item com seus amigos e também você pode comprar outra, tipo, das próximas vezes Robux, né, um 10% de desconto. Então, tipo assim, né, mano, eu acabo assinando isso que eu tenho algumas coisas que eu mantenho aqui dentro do Blocks Fluid, como servidor e etc. Mas muita gente me pergunta, João, quanto que você já gastou? Essa pergunta às vezes vem de pessoas particulares, mas de vez em quando, em algum vídeo ou outro, alguém me pergunta. Então isso é muito interessante, porque tem pessoas que às vezes pretendem gastar ou não pretendem e é um valor muito alto. Eu, particularmente, digo pra vocês, o tanto de coisas que eu tenho é porque eu sempre tento trazer o melhor conteúdo pra vocês. Então, a quantidade de coisas que eu tenho vem a necessidade de produzir esses conteúdos. Então, por exemplo, eu não teria talvez todas as frutas que eu tenho comprada, porque eu tenho como objetivo comprar todas as frutas. E, inclusive, eu já comprei as mais caras, né, como, por exemplo, Leopard, Dragon, na verdade, para aqui na Relâmpago. Depois eu tenho a Portal e tal. Eu ainda quero comprar todas as outras, mas, cara, é um valor, tipo, bem alto. Pra vocês terem uma noção, agora eu posso, por exemplo, tentar comprar a Relâmpago aqui. Vocês vão ver que eu tô com um pouco Robux, né, tá pedindo pra mim colocar mais. Eu, particularmente, não coloquei mais porque os Robux que tem ali, eles são Robux que vão pro meu servidor, então, né, mano. Mas, ó, se a gente for fazer uma conta, tá faltando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze frutas estão faltando. Deixa eu ver se eu comecei a contar certo. É, desde a Relâmpago. Estão faltando quinze frutas pra eu terminar, sendo que tem aí trinta e seis, se eu não me engano, né. A gente pode ver aqui nos meus itens, se é trinta e seis ou trinta e sete. Trinta e cinco? Cara, não tá faltando nenhuma, não? É, se tá faltando falando que é trinta e cinco, então, né, eu já tenho vinte aí. Lembrando que eu tenho outras coisas também, né, como, por exemplo, a minha conta. Eu tenho aqui, eu tenho o dobro de drop, eu tenho barcos rápidos, eu tenho o dobro de money, dobro de maestria, lâmina negra e notificador de fruta. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês, é, dobro de chance de drop, dobro de, não, dobro de chance de drop até que nem tanto, dobro de dinheiro e dobro de maestria são algo muito importante. A lâmina negra já entra naquela questão de, tipo assim, a ioro, né, que entra naquela coisa, pô, eu não vou ter o item, tá ligado? É uma espada bem interessante, mas tem espadas tão boas quanto, né. Então, assim, é, você pode até tentar conseguir aí, mas eu não sei como é que funciona. Ah, ó, olha aqui, por exemplo, quem é premium no Bloxfruits ganha 20% de desconta no vendedor de fruta, 10% no ganho de experiência e 10% de bônus também no ganho de dinheiro. Então, quando você é premium, você tem essas vantagens dentro do Bloxfruits. Tirando aquelas vantagens que eu falei que você tem, tipo, no Roblox. Mas eu particularmente acho que as Game Pass são uma boa. Tem também o espaço... Caramba, isso aqui não era 300 Robux, cara? Aumentaram o preço? Ou é porque, tipo, a cada vez vai aumentando? Cara, mas se aumentaram, isso aí foi um pouco de sacanagem, viu? Mas, assim, basicamente é isso que eu tenho, né, tirando as frutas, né, como eu mostrei pra vocês, eu tenho as frutas permanente. Eu também andei dando algumas frutas de presente, né, eu já lancei fruta de presente pro Nicolas, já lancei fruta de presente pro Tomate, já lancei fruta bastante pra Laura, mas eu acho que eu também... A pessoa que eu mais lancei Robux, tipo, que eu dei mais coisas de presente, foram o Nicolas. Eu dei ouro, eu acho que eu dei a Buda pra ele, e eu dei a Light. Eu acho que foram tudo isso que eu acabei dando de presente para o Nicolas aqui no Bloxfruits. De resto, rapaziada, eu não sou uma pessoa que gasta muito com, por exemplo, o dobro de XP. Eu não fico comprando fragmento. Eu já comprei algumas vezes, tipo, pouquíssimas, mas eu não gosto porque eu acho que não vale a pena. Já gastei com alguns status reset, né, e também com rolar de raça, mas, tipo assim, isso aí é bem pouco, né, bem, 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 bem pouquinho. E, assim, eu basicamente não gasto, né, o Robux que eu gastei foi esse. E, cara, sinceramente, eu acho que depois que eu comprar todas as frutas, vai ser muito difícil eu ter o que gastar no Bloxfruits. Até porque o Bloxfruits, quando, tipo, acabar as frutas, ou, tipo assim, acabar as frutas que tem aqui, vão vir outras frutas. Aí, tipo, é só uma pra comprar. Inclusive, eu até comprei a Blizzard, né, que foi uma das novas, a última fruta adicionada. Já, tipo, Insta, comprei ela. Então, tipo assim, a fruta mais cara hoje que eu tenho pra comprar custa R$2.100. Depois, ó, vai diminuindo aqui R$2.000. Aí, aqui, acho que R$1.800. Aí, vai descendo R$1.500. É... Não, isso daqui é só pra equipar. R$1.250. Cara, o legal é que, tipo assim, as frutas... As frutas que eu tenho pra comprar são as mais baratas. Por exemplo, a mola, eu já meio que consigo comprar a fumaça também. Já consigo... Tipo assim, o preço dessas daqui, mano, não bate aquela primeira lá. A fauna... Nossa, essa daqui dá até dor no coração de comprar. Cara, que fruta cocô. Será que dá pra gente comprar a Ice? Se eu tiver Robux o suficiente, eu vou comprar a Ice. Ah, não. Eu preciso comprar mais Robux. Eu não vou comprar mais Robux, não. Chega! Chega! Mas, bom, mano. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês, né, quanto exatamente eu já gastei de Robux na minha conta. Olha só. Isso daqui, pra vocês terem uma noção, é o que eu gastei nos últimos 30 dias com Robux, né? Então, tipo, por exemplo, aqui tá o valor que eu ganho na minha assinatura mensal, né? Isso daqui é com venda de produtos, né? Porque, tipo assim, eu tenho a minha roupinha, né? Inclusive, eu tenho muita vontade de fazer uma loja de roupas, mas eu não sei como é que faria isso, porque isso iria me ajudar muito, né? Principalmente a poder retribuir pra vocês, né? Porque acaba que as vendas das roupinhas, a gente consegue ganhar um Robux com isso, e isso eu poderia converter pra vocês, né? Então, tipo assim, eu poderia fazer sorteio de ouro, poderia fazer um monte de coisa. Então, assim, quando eu conseguir fazer a minha loja, colocar todas as roupas, com certeza eu vou disponibilizar pra vocês. E, bom, aqui a gente tem o total de 2.206, que foi o que eu ganhei, né? E aqui em compras, tá o valor de menos 8.000, né? Tipo, acho que a minha câmera tá... Mano, a minha câmera tá justo no pior lugar que poderia estar, né? Ela tá no pior. Peraí, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Ui! Cheguei! Foi ótimo, fala a verdade. E, bom, aqui tem mais ou menos o resumo. Tem aqui, ó, quanto de prêmio. Então, tipo assim, ó, isso aqui é todos os prêmios que eu recebo, né? Então, a gente também tem aqui, ó, venda de produtos, que mostram aqui, tipo, quanto que eu já vendi das minhas coisas. É... Cadê? Não mostra? Aqui, ó. Tudo isso daqui é as roupinhas que eu tenho, que eu falei, ó. Então, essa daqui é a rapaziada que compra as roupinhas. O Nifros. Então, tudo isso daqui é a rapaziada... Caramba, tem um cara aqui com a skin idêntica à minha, mano. Nossa, essa daqui é boa. Deixa eu ver isso aqui. Tipo, o cara literalmente montou a skin igual... Tipo, o avatar aqui tá igual o meu. Eu quero ver se, tipo, realmente... Mano, O cara pegou a skin igual a minha. Caramba! O Hexaben. O Hexaben, ok. É... E, ó... Tem... Mano, tem... Pior que tem bastante gente que parece que compra, tipo, meio que parecido com eu, ó. É... Esse daqui não tá tão parecido, não. Mas, cara, que legal. Então, tem muita gente aí, ó. Isso daqui, mano... É todas as pessoas, ó... Vou passar o nome aqui, ó. Porque, mano... Agradecer, né? Tipo... Então, foi isso. Eu acho que não tem mais, né? É... Isso daqui, 100 por página. Não tem mais. É... Deixa eu ver... Ajustes Roblox. Isso aqui eu não sei. O que que é isso aqui? Cara, faça a minha ideia do que que é isso. Compras. Aí, aqui... Tá exatamente tudo o que eu já gastei. E isso vai ser o que a gente pode... Vai poder ver, né? Vocês vão poder ver o valor real, né? Não vou esconder nada aqui, ó. Então, aqui tem... Tem, né? As coisas que mostram. Então, por exemplo. Aqui, ó. Comprei Flame. É... A Pau. É... Spin. Aquilo. É... Essas daqui são alguns... Alguns servidores que eu entro e vejo como é que é, ó. É... Aqui, quando eu girei, tentei girar bastante raça. Então, tipo... Tudo aqui mostra o que eu gastei, né? Tipo... O que eu... Mas, né? Vamos lá mostrar de verdade o que eu gastei, ó. Último ano, né? Isso daqui só no último ano pra vocês terem uma noção de quanto que eu já gastei. Isso aqui é o que eu já gastei dentro de um ano, tá? É... Não... É o último ano. Tipo, o ano passado. Então, ainda não é exatamente tudo o que eu gastei. Pra eu poder mostrar pra vocês, eu vou ter que mostrar... Somar todas as compras e realmente ver quanto que vai dar de valor. Então, eu vou fazer isso por vocês pra gente ver exatamente quanto que vai dar Aqui, de Robux. Apaziada, eu fiz. Isso foi o total de Robux que eu já gastei com a minha conta de Bloxfruits. Isso entra todo Robux que eu dei de presente alguma coisa pra alguém. Seja uma fruta, algum dobro de XP, alguma coisa. Uma ioro, qualquer coisa. Tudo que teve e o que passou relacionado a Bloxfruits na minha conta, esse foi o gasto total. 67.410 Robux, tá? Lembrando que isso é em Robux. Então, tipo, mano, tudo que tá aqui. Fruta que eu lancei pra outra conta, dobro de XP. Mano, tudo, 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 tudo. Não que esteja hoje na minha conta, mas isso tudo aqui, ó. 67.410. Se a gente for fazer uma conversão aí, sendo que 25.000 Robux, né? Tipo, isso daqui, ó. Vamos pensar que a gente não é assinante prêmio, né? Tipo, vamos colocar ainda que a gente é assinante prêmio. É, 25.000 pra, mano. A gente, no mínimo aqui, teria que colocar pra poder, mais ou menos, a gente já colocaria logo 50. Que seria 2.200 reais. Nisso, ficaria ainda sobrando 17.000. Se a gente fosse, mano, é que falando de uma forma pra poder compensar, compensaria mais colocar um pouco deles. Então, se a gente arredondar aí, vai, vamos arredondar, seria como se gastasse... Não, vamos fazer a conta... Eu ia arredondar, mas vamos fazer a conta certa, vai. Se a gente colocasse aqui, beleza, a gente já gastou 2.100. Nossa, já foi uma grana federal. Mais 10.000 aqui, a gente... Meu Deus do céu, pera. Ó, a gente já teria 2.200 mais 450. Vamos arredondar. Ficaria faltando 7.000, é... 7.000, não, ficaria faltando 6. A gente colocaria mais um de 279, né? E ficaria faltando o de 54 ali. Dá pra gente colocar, pera, aqui seria 280 mais o de 55. Mais ou menos, eu gastei por volta de 3.100 reais com Robux. Lembrando que eu gravo o Bloxfruits, já vai, daqui a pouco, vão fazer 3 anos. Então, foi um total de 3 anos aí. Isso foi tudo que eu gastei com Robux. Então, lembrando pra vocês que a maior parte, mano, a maioria disso eu gravei, né? Então, foi pra poder criar conteúdo, pra poder girar conteúdo, pra poder... Então, mano, foi alguns amigos que eu acabei dando algum presente. Poderia ter mais fruto na minha conta? Poderia, mas eu acabei presenteando alguns amigos. Até algumas outras contas que a gente upou do 1 até o 2.450. Ou, enfim, mano. É isso. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. E meu parceiro, agora que eu vejo o tanto que eu gastei Robux, dá uma tristeza. Mas e aí? Você teria coragem de gastar o mesmo tanto? Ou não?